E agora uma história emocionante aqui no nosso programa. Uma velejadora chegou ao Recife após uma longa viagem atravessando o Oceano Atlântico. Já pensou sair lá da Europa e chegar aqui no Recife, no Brasil? A nossa equipe de reportagem conversou com Tamara Klinck, 24 anos, que contou as aventuras da viagem que teve 1.700 milhas percorridas em um barco de 8 metros. Sorridente, descontraída e com os olhos da cor do mar. Essa é Tamara Klinck, a menina que desbravou o Oceano Atlântico numa longa viagem, que começou no ano passado, na Noruega. Da Noruega aqui para o Recife, ela percorreu 10.400 quilômetros a bordo do veleiro, sozinha. Mas é claro, sempre que parava em terra firme, aproveitava para trocar experiências. Tamara passou por oito países. A viagem começou na Noruega e foi onde eu comprei o barco. Era um barco que não estava em muito bom estado, não era o maior possível. E era um barco bom, pequeno, de passeio. Eu sabia que se eu contasse para a minha família, eles iam me transferir os medos deles. E os meus já eram fortes o suficiente. E eu precisava, naquele momento, isolar os medos dos outros e me concentrar naquilo que eu acreditava que era possível. A embarcação foi batizada de Sardinha, por ser pequena. Do pai, o famoso navegador Amir Klink, ela recebeu elogios, mas também uma bronca, por causa da estrutura do veleiro. E durante a viagem, como foi para se comunicar com a família, hein? A comunicação era muito limitada, não tinha internet no barco, não tinha telefone. E eu tinha um pequeno aparelhinho de emergência que ficava amarrado no meu colete. E através dele eu consegui enviar pequenas mensagens, mensagens curtas, como se fossem tweets, de 160 caracteres, que eram enviados via satélite. A Tamara também detalhou os desafios que encontrou em alto mar e os planos para o futuro. Veja comigo. Para ela, navegar é preciso, mesmo tendo que enfrentar obstáculos. E foram muitos. Foram 10.400 quilômetros, desde o começo da viagem. Eu passei por lugares com muitas pedras, onde eu não conseguia dormir mais do que 5, 10 minutos, às vezes 20, para ir desviando das pedras. Lugares com ventos muito fortes, lugares com correntes marítimas muito fortes, onde o barco às vezes ficava à deriva quando não tinha vento. Orcas no caminho que atacavam barcos. Zonas de pirataria. E ao longo de cada trecho, eu contava com a preparação do barco. Algumas coisas fazem parte de imprevistos, então eu tinha que contar com um pouco a sorte também. A viagem lhe rendeu o autoconhecimento. As experiências poderão ser visitadas no livro Crescer e Partir, que ainda não foi lançado. Um livro de poemas, que fala sobre o processo de crescimento, de ir atrás de um sonho, de às vezes não contar com o apoio da família e mesmo assim, de ir criando a coragem interna para acreditar em coisas que parecem impossíveis. Eles devem servir de inspiração para muitas pessoas, porque eles contam um pouco do que estava por trás desse gesto e que me preparou para poder fazer essa viagem de agora. Eu tenho alguns planos, eu gosto muito das extremidades do planeta, porque fazem parte do meu imaginário de criança. E eu espero aí nos próximos anos poder estar mais perto dos polos.